bom dia bom dia bom dia pessoal tudo bom estamos aqui na trilha do maruim que vai dar uma entrada aqui no mangue para mostrar para vocês o mangue é que o carangueja ele se toca que você as pessoas pegam para trazer para comer não consigo ir aí não dá de ver estou muito longe ver se eu consigo chegar lá né galera nem eu já comecei a me atolar aqui é por isso que o nome é trilha do mar um ai meu deus ai 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 eu vou mostrar pra vocês ele é pequeno cadê tu conseguiu pegar olha aí galera tentando pegar carangueja ainda é pequeno que eu peguei ele pegou ainda cresce muito tá vendo olha galera tá sujo só para mostrar pra vocês aí eu vou soltar aqui que não falta é marunha aqui peraí cuidado com estocos aqui cadê os pés olha aí galera como é que que ficam nossos pés mas daí correu para ali galera que ficam nossos pés olha lá